É congregar, mas Deus pode me chamar para o ministério? Pode! Pode me chamar para o ministério? Pouco, eu não tenho o evangelho publicamente? Pode, queridos! Põe mal nisso de você viajar, sair pelas cidades, nas praças, nas ruas e falar do evangelho? Põe mal nisso, queridos! Não impede, não desabone o pregador do evangelho, não! Pelo fato de ele pegar o evangelho publicamente? Hoje eu tocando o evangelho, é só Deus e a minha pessoa, só Deus e a minha pessoa Eu tocando o evangelho dessa natureza, apesar de não ter um filho, não é para que as pessoas possam congregar Não, o ministério é livre! Mas o evangelho, como o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade de Rúlio e Betará Não tenho assim um lugar pré-determinado para vocês congregar Se eu tivesse um lugar para vocês congregar, eu chamava, eu convidava, mas eu não tenho um lugar Se Deus no futuro, Ele me propiciar um lugar, um pinto, que eu possa lhe congregar as pessoas, assim seja Conforme eu queria a vontade de Deus, mas eu não tenho um pinto para as pessoas congregar, eu digo para as pessoas Peçam a direção a Deus! Aonde vocês devam o pinto para as pessoas congregar, é melhor assim De você quando aceita Jesus Cristo, como você não tinha comunhão com o Espírito Santo Ele não vai falar no seu coração? Você não vai orar a Deus? Ele não vai falar a você no seu prazo? Ele vai falar e dar a direção a você? Porque Ele diz ao pastor Paulo, nosso corpo é pinto e morado no Espírito Santo de Deus E Ele não é morado no Espírito Santo de Deus Ele não vai falar o seu coração? E se Ele vai falar o seu coração, Ele vai dar a direção de Deus na sua vida Eu não preciso falar para você, vai para a tua igreja Eu não preciso, queridos Porque Deus vai lhe dar a direção aonde você vai congregar Mas só basta você aceitar Jesus Cristo Glória seja dada ao nome do Senhor Por isso, queridos Nós pegamos o Evangelho assim Tem muitos irmãos que quando aceitam Jesus Cristo Colocam o Evangelho Nos quatro portos da terra Os missionários já estão entendendo isso Já estão compreendendo isso, queridos Que não se pega em uma placa Mas se pega em uma oferta da nossa fé Jesus Cristo É esse entendimento dos missionários Que proclamam o Evangelho Nos quatro portos da terra Eles falam de Jesus Cristo E ali como aconteceu no passado Quando Jesus proclamava o Evangelho Depois os apóstolos, os discípulos Proclamavam o Evangelho E ali se reuniam nas casas Se reuniam nas casas E as pessoas começavam a adorar a Deus Reuniam nas suas casas Nas suas casas ali em Jerusalém Na Judéia, queridos É por isso que a Bíblia sagrada fala de igrejas A igreja de Éfens A igreja de Esmina E falavam de várias igrejas no passado Mas se referindo àquela cidade Aquela cidade, queridos Onde as pessoas tinham lá Se reuniam ali Pra adorar a Deus Adorar a Deus É dessa forma no passado Mas hoje Existem instituições religiosas Como nós conhecemos Mas a igreja seja dada ao nome do Senhor Mas estamos alegres E feliz por tudo que o Senhor Ele tem nos concebido aqui neste lugar E por isso que nós estamos falando Pra vocês fugirem Da aparência do mal A aparência do mal está aí O carnaval A aparência do mal está aí É o carnaval A Bíblia não fala Não diz assim Carnaval é a festa Não diz assim No dicionário vem falando Que carnaval é a festa da carne É chamado carnaval Que as pessoas vão vazão à carne O desejo da carne É por isso que é chamado carnaval Então muitas pessoas vão nesse dia Se esbojar Nesse dia se prostituir Nesse dia Entrar ali na dependência Vai ali se prostituir Vai ali cometer mal Crimes Vai ficar crimes Assassinados Homicídios Tudo isso acontece nesse dia Acidentes Não é no trânsito Muitas coisas acontecem nesse dia Ou por causa da embriaguez Das pessoas que vão Se receber Se receber Muitos vão beber E vão dirigir Isso é a realidade Muitos vão beber E vão dirigir Pode ter certeza disso Tem muito ninguém respeita Quando está no carnaval Ninguém respeita Ninguém respeita Fica todo mundo Não é liberado Não é liberado Liberou geral Não é assim Liberou geral Acho que vocês vão praticar Todo tipo de mal Aqui na terra E Deus não está alegre com isso Deus não está alegre com esse tipo de festa Deus não está alegre O desejo de Deus É que nós O aceitemos E fujamos da aparência do mal Fujamos da aparência do mal Não brinque não Deus está chamando Convidando Falando para a humanidade Que venha Quanto antes Enquanto a vida é esperança Não brinque com a sua vida Não é questão de vida ou morte Ou você mora no céu Ou você desce As profundezas do inferno Aonde você quer morar Você tem uma escolha E nós não podemos brincar Com a nossa vida Não queridos É questão de vida ou morte Nós estamos aqui Procamando E falando É uma questão de vida ou morte Ou você aceita a vida Ou você aceita o céu Vai morar no céu de glória Ou você aceita a condenação É um direito seu Deus não vai ter esse direito seu Não Se você quer morrer no pecado No carnaval É o direito seu queridos Deus não vai me obrigar a aceitá-lo Não Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus Cristo Não queridos Deus chama as pessoas para o seu filho Mas Deus não obriga ninguém a aceitá-lo Não Assim também Se você quer quecar Se você quer brincar em um carnaval O problema é seu A responsabilidade é sua Mas só que Deus não aprova Esse tipo de comportamento Deus não aceita o carnaval Deus não aceita o carnaval Se você quer receber o perdão de Deus A salvação Você tem que perseverar em santificação Aceitar Jesus Cristo Não significa você aceitar a religião Aceitar Jesus Cristo Significa você confessar Dias por homens diante de Deus Que aceitam o Salvador E quer andar em comunhão com ele Aqui na terra E vai fugir do pecado Vai fugir das drogas Da prostituição Da bebê disso Você vai andar em comunhão com Deus Vai dizer não para esse mundo Não para esse mundo Você vai ter uma vida agora em santificação Sem a qual ninguém quer dar o Senhor Não adianta o homem diz Ah o carnaval é a festa Vanai Todo mundo brinca Mas assim também As pessoas vão dizer O cigarro também É um vício natural Todo mundo fuma A bebida também É um vício natural Todo mundo pede O governo consente Mas nem tudo O que é consentido O que ele diz Deus aprova Não Deus não aprova Esse tipo de mal De prática em nossas vidas Glória seja dada O nome do Senhor Mas é assim Estamos alegres e felizes Por tudo Que o Senhor tem nos concedido Aqui nesse lugar Mas vamos ao nosso Senhor Quem ouviu falar do Evangelho Sentiu o desejo De aceitar Jesus Cristo O momento é esse O momento em você aceitar Jesus Cristo é esse Né Nós nós somos o convite Para vocês Os que ouviu falar De Jesus Cristo E nessa oração Vocês confessem Que Jesus Cristo É o seu Salvador E que vocês querem Seguir a Jesus Cristo Não a este mundo De pecado Não o carnaval Não Acabou-se Acabou-se Essa festa De carnaval Na sua vida E você quer Seguir a Jesus Cristo Quer abandonar Este mundo De pecado E nós vamos Orar ao Senhor Para que ele escreva O seu nome No livro da vida Se você aí Ouviu falar do Evangelho Levantou as suas mãos Já confirmando O que é aceita Jesus Cristo Como o Salvador Nós vamos orar Para que Deus confie No seu nome No livro da vida Eu não sei Quem levantou a mão Não sei Mas Deus sabe Deus conhece Deus é omnisciente Deus conhece Todas as nossas Atitudes Deus conhece Mas vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus Nosso Pai Que é Deus amado Nós te agradecemos Senhor por mais Este momento Senhor Que nós ouvimos Falar do teu Evangelho E aquela palavra Que tu me disseste Senhor Do Evangelho Na Bíblia Sagrada Sobre quando Nós estamos aqui Pocamando Evangelho A luz chega Nas trevas E dissipa as trevas E esta luz Que emana Aqui deste lugar Como tu disseste Senhor A tua palavra Vai chegar Às mentes Aos corações Das pessoas Que estão ouvindo Falar do teu nome Senhor Foi esta palavra Que eu me disse Da Bíblia Sagrada Confirmando Este ministério De proclamação Do Evangelho Para que almas Sejam Vidas Sejam iluminadas E saiam das trevas Para a luz Saiam das trevas Para a luz Meu Deus Este mundo De trevas Pai querido Meu Deus Quantas trevas Este mundo Tem levado Seu Pai querido Propiciado A humanidade Meu Deus A sua morte E destino Quantas trevas Que o Pai querido Este mundo Tem favorecido A humanidade Meu Deus Que misericórdia Senhor Faz com que Esta luz Que emana Senhor De nossas vidas Desse lugar Possa alcançar Essas almas Essas vidas E eles possam Entender O pão da salvação Meu Deus E fugir Desta festa De pecado Desta festa Abominável Aos olhos De Deus Festas Que levam A morte Festas Que levam As pessoas Ao inferno Meu Deus Mas Deus Foi esse milagre Nessas vidas Que elas possam Reconhecer Essa luz Que emana Deste lugar Meu Deus Que possa Entrar Neste coração E visita Essas trevas Da construção Da dependência Homossexualidade Do lesbianismo Senhor Da pornografia Da pedofilia Meu Deus Que essa luz Que emana Aqui deste lugar Posta Quebrar Todo esse mal Na vida Do ouvido Tua palavra E esse que ouviu Falar Seu nome Sinto Desejo Meu Pai De te aceitar Como salvador Das suas vidas Escreve o seu nome No livro da vida Meu Pai E nós pedimos E te agradecemos Por tudo Em nome Que diz Jesus Amém Glória Seja dada O nome Do Senhor Amém 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 Glória seja dada ao nome do Senhor Glória, glória, glória Glória seja dada ao nome do Senhor Glória seja dada ao nome do Senhor